Música Aqui pra gravar mais uma make pra vocês Que pode ser usado no ano novo São cores baseadas em cinza, grafite, azul e rosa E é uma make que ficou bem interessante Pra ano novo Eu destaquei mais o rosa no canto interno dos olhos Porque rosa, vermelho, simboliza o amor Então, bora lá pra fazer a make? Nós vamos começar com uma base grafite No canto externo dos olhos Vindo pro meio Eu vou usar esse pincel aqui Você pode usar o lápis, uma sombra Eu já vou usar a sombra grafite direto Em todo o canto externo Até o meio da pálpebra Aí eu vou pegar o pincel gordinho de esfumar E vou esfumar essa sombra Aí eu vou pegar É um pincel gordinho É o B906 E ele é o pincel de esfumar Aí eu vou pegar um tom azul real E vou esfumar aqui No côncavo Ixi, veio muito Só um pouquinho, tá gente? Vou ter que trocar o pincel Vou com o pincel de esfumar normal, gordinho mesmo Toda a linha do côncavo Só no côncavo Aí eu vou pegar o mesmo pincel de esfumar gordinho Que eu tô fazendo assim porque eu tô limpando Eu vou pegar o preto Só um pouquinho de preto Eu vou passar aqui No canto interno Com o próprio pincel de esfumar Pra tá diluindo ele já Vou misturar um pouquinho com o azul que eu passei aqui O azul é Gente, eu peço desculpa se não fica certo assim Porque eu já disse Eu não sou maquiadora Eu sou cheireita Aí eu vou pegar um pincel de ponta reta E vou pegar um tom de cor de rosa bebê E vou aplicar aqui No canto interno dos olhos Aí eu vou pegar o pincel de esfumar E vou pegar um cor de rosa um pouquinho mais claro que esse E vou passar aqui Na linha d'água Junto com o azul No côncavo Não na linha d'água Perdoe Dá um desconto, gente Hoje é domingo Misturando com esse azul Aí eu vou pegar Esse pincel de precisão Eu vou pegar o mesmo zoom real E vou marcar aqui Pra fazer uma divisão das cores de cima com as cores de baixo Na linha do côncavo mesmo, tá? Pra marcar ele Marcar bem Aí eu vou pegar Meu pincel chanfrado Vou pegar um pouquinho de preto E vou passar aqui Abaixo Da linha d'água Aí eu vou pegar novamente Esse pincel que eu apliquei O rosa Vou pegar um tom Vou pegar o branco E vou passar no cantinho Pra iluminar Da cima E bem aqui embaixo Da linha d'água Aí vou pegar o lápis azul Que eu nem sei que marca é Porque faz tempo que eu tenho esse lápis, quase não uso Vou passar na linha d'água Tanto que ele não tá nem pegando direito na linha d'água Sabe esses lápis que você compra pra fazer maquiagem de carnaval Eu nunca mais uso na vida, esse é um Misturou com o preto Aí eu vou pegar Esse pincel mais gordinho Vou pegar um beijinho E vou passar aqui, pra iluminar a sobrancelha Eu peço perdão que a minha mão hoje tá pesada As cores tão ficando muito fortes As cores tão ficando muito fortes Aí vou pegar minha caneta delineadora da Vult Já tem alinhado bem, enfim Já tem alinhado bem, enfim Bom É isso Espero que vocês tenham gostado Eu achei que ficou bem interessante Porque eu não gosto muito de trabalhar com coisa preta Que eu borroco Mas essa é a segunda sugestão pro ano novo Como a gente vai passar geralmente de uma pão branca Acredito que combine com todos Vou ficando por aqui Dezembro tá acabando A maratona de vídeos que eu programei pra fazer em dezembro Graças a Deus Tô terminando hoje Fora os dois vídeos de make Vai ter um vida versus opinião Então se você gostou da make Você clica em curtir pra mim Assiste o vídeo até o final Bom ano novo Que 2016 seja repleto de paz, amor, sucesso e alegria pra todo mundo Beijinho Até 2016 Tchau Tchau